Um principal de R$ 100 mil, o indivíduo retirou o valor de R$ 150 mil ao final de seis meses. A rentabilidade anual desse investimento no regime de juros compostos foi de... Então, família linda, estamos diante de mais uma questão sobre juros compostos, sim ou não? Mais uma questão de juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo a rentabilidade anual. Em outras palavras, ele está te pedindo o valor da taxa anual desse investimento. Então, eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Na questão anterior, ele estava pedindo o valor da dívida, né? Quanto o cara pagou na data 2. Não é isso? Essa era a pergunta. Agora, nessa questão aqui, ela também é de juros compostos, só que ele está perguntando agora o valor da taxa. Então, você tem que interpretar a questão de forma correta. Agora, ele quer saber o quê? O que ele está pedindo na questão? Ele está pedindo o valor da taxa. Legal. Já analisamos aqui o que o problema está pedindo. Beleza. Qual é o próximo passo? Interpretou, resolve. Próximo passo é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para resolver essa questão, eu vou utilizar a fórmula. Sempre que ele pedir o valor da taxa, presta atenção. Bebê, presta atenção, hein? Você está escrevendo aí. Você está desesperado. Presta atenção. Sempre que ele pedir o valor da taxa, você vai usar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros compostos? Qual é a formulazinha dos juros compostos? Vamos lá. Montante. Montante. Com o método MPP. Montante. é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Lembrando, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, se ele está pedindo aqui a taxa anual, eu não posso estar com tempo e meses. Então, eu já vou converter ali o tempo. Ó. Ele está falando que aplicou durante seis meses. Não é isso? Só que eu tenho que passar isso para ano. Seis meses é seis dozeavos do ano. Que é a mesma coisa que um sobre dois. Legal? Um sobre dois significa o quê? Metade, né? Metade do ano. Então, na hora de usar a fórmula, eu vou usar um sobre dois. Tá? Cuidado. Por quê? Princípio básico da financeira. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. Seis meses é seis dozeavos do ano. Simplificando. Simplificando. é a mesma coisa que um sobre dois. Ou seja, metade do ano. Beleza? Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Montante. Qual é o valor do montante? O valor do montante seria cento e cinquenta mil. Que é o valor futuro. É igual. Ó. Cabeça de gelo. Capital. Qual é o capital que o cara investiu? Cem mil. vezes o fator elevado ao tempo. Aí virou brincadeira de criança, né? Vou passar o facão nesses zeros aqui, ó. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Aí vai ficar quinze quinze é igual a dez vezes f elevado a meio. No talento, eu vou jogar esse dez para o outro lado, ó. Sem gritaria. Quando o dez passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, ficaríamos com o seguinte, ó. Quinze sobre dez é igual a f elevado a um sobre dois. Aí vamos lá. Melhorando ali a bagunça. Raiz quadrada de f é igual a um vírgula cinco. Só que eu não quero raiz quadrada de f. Eu quero o valor do f, porque se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Deixa até eu sair daqui, ó. Se eu tenho o fator, com certeza eu tenho o valor da taxa. Então, para achar o fator, eu tenho que elevar aqui, ó. Ambos os lados ao quadrado. Para não alterar ali a igualdade. Aí ficaríamos, ó. Pou, pou. F é igual a dois ponto vinte e cinco. Dois ponto vinte e cinco é a mesma coisa que um vírgula cinco ao quadrado. só que isso daqui é o fator, né. Só que, na verdade, eu quero a taxa. Quem é a taxa? A taxa é sempre o fator menos um. Então, a taxa vai ser dois ponto vinte e cinco menos um. E vai ser igual a um ponto vinte e cinco. Um ponto vinte e cinco é a mesma coisa que cento e vinte e cinco por cento. Então, a rentabilidade que o cara teve foi de um ponto vinte e cinco. Que é a mesma coisa que cento e vinte e cinco por cento. Legal? olhando ali as opções gabarito letra B marco V da vitória e vai ser feliz. Legal? Beleza? Vem cá, quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil nessa reta final através de um estudo reverso onde vamos deixá-los de cara pro gol te dando dicas e macetes e macetes que vão fazer você acertar oitenta por cento ou mais na prova? Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição BB. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só. Curso Intensivão BB. Como é que funciona esse curso? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos em vídeo para você e só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico. A gente vai fazer um resuminho teórico e depois vai resolver uma questão. Resuminho teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco com as provas do Banco do Brasil no estilo da Banca CIS-Granry. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? Premonição é resolução de simulados. São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8 simulados. Está legal? Então, você vai ter acesso a mais 40 questões além das questões do Intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo. Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos os valores seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20 e 68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. mas para você ser contemplado para você que comprar o curso melhor dizendo você será contemplado ainda com um bônus que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso na boa custaria 190 reais mas para você vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor compre logo o seu curso porque a prova está chegando e quanto antes você adquirir o curso mais revisões mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link o Júnior está colocando aí na descrição do vídeo colocamos aí na descrição do vídeo e também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição está no chat clica aí adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço valeu!